Sonora Daniel Filho, Neto, Neto, é coordenador da UPA, diretor da UPA, né? Como vai funcionar esse direcionamento do atendimento lá para o complexo? Bem, hoje o objetivo do nosso encontro aqui é reunir toda a alta complexidade, juntamente com a média, para a gente estar orientando aos coordenadores e diretores de unidades, como vai funcionar esse fluxograma de atendimento, que vai ter um papel importante, o SAMU, né? Alinhado com a rede infantil, a UPA e o próprio HGM. Para onde nós direcionaremos os tipos de atendimento e quais permaneceram na rede? Com relação à UPA, vai fechar o atendimento? A UPA permanece com a mesma estrutura, certo? Contendo um ortopedista 24 horas, dois clínicos e um intensivista. Então, toda demanda clínica e ortopédica de baixo e médio grau pode ser direcionada para a unidade de pronto-atendimento. Nesse caso, o paciente vai ficar quanto tempo? No máximo. As fraturas urgentes serão realizadas independente do bairro no complexo HGM e aquelas que aguardam a regulação podem ficar esperando a liberação na própria unidade de pronto-atendimento. Aí, no caso, todos os hospitais, o hospital infantil, todos vão poder encaminhar lá para o público. É justamente isso. O nosso objetivo aqui hoje é fazer com que as engrenagens andem em comum acordo. Então, a maternidade vai ter o suporte do hospital, o hospital infantil e a própria UPA. Daniel, pode citar alguns exemplos que continuarão sendo atendidos na UPA e alguns exemplos que já podem ser direcionados diretamente para o complexo, sendo que a gente sabe que o SAMUPA vai fazer isso, né? Bem, as urgências clínicas dos bairros mais próximos da unidade de pronto-atendimento permanecerão migrando para lá. Salobro, Trisidela, Ponte, Fazendinha, DNR e Pirajá. Acidentes graves envolvendo ferimento de arma de fogo, ferimento de arma branca, trauma abdominal, os politraumas direcionados para o complexo HGM. Certo? É isso aí.